Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de informática. Antes de tudo, vamos copiar a agenda que vai aparecer aqui no quadro agora. Vamos lá? E aí, copiaram a agenda? Muito bem! Bom, espero que vocês realmente tenham um copiado aí bem bonito, tá bom? Olha só, hoje eu vim toda caracterizada de Mamãe Noel para dar uma excelente notícia para vocês. Hoje é a nossa última aula de informática. É uma notícia feliz, ao mesmo tempo um pouco triste, né? Porque baixa aquela saudade, mas estamos completando o nosso ano. Estamos com o ano concluído e a atividade de hoje, para vocês, é uma atividade comemorativa. Como assim, professora? É comemorativa? Sim, é uma atividade de votar, de eleições. Vocês vão entender um pouquinho sobre as eleições, tá certo? E como votar na urna? Eu acho que isso é muito importante vocês terem uma compreensão, porque nós vamos eleger domingo os nossos vereadores e o prefeito. Então, a nossa atividade é bem legal, ela faz lá uma votação para o presidente da turma e é super legal. Vocês vão utilizar uma urna eletrônica lá no site do Smart Kids, tá certo? Um super beijo e vamos lá! O link da atividade estará disponível aqui, ó, na descrição do vídeo e lá no grupo dos pais, tá bom? Então, clique aqui no link da descrição ou lá no grupo dos pais, que vai direto para o site Smart Kids. Então, vamos lá para a nossa atividade, votando nas eleições. Vamos fazer a leitura. Na escola, este é um ano muito importante, é ano de eleição. É tempo de escolher quem será nosso próximo presidente da república. Vamos agora aprender um pouco mais sobre as eleições. Algumas eleições foram realizadas de forma indireta, por exemplo, durante o período militar. Neste caso, o colégio eleitoral votava e elegia o presidente da república e governantes. A partir de 1989, o Brasil teve as primeiras eleições diretas. No início, a votação direta era feita em uma cédula de papel, onde o eleitor marcava ou escrevia o nome ou o número dos candidatos. E era depositada em urnas manuais. Em 1996, surgiu a urna eletrônica. No parque. Galera, eu adorei a aula sobre eleições de hoje. Eu também adorei, Nina. Já sei. Vamos brincar de eleições? Oba! Eba! Eu quero me candidatar para presidente. Olha só, gente. Os candidatos nas eleições. Trovão número 85, o 0, 59 e a Tina, 28. Eu vou votar no 0. E eu no Trovão. Eu voto na Tina. É minha preferida. Ajude o Hércules a votar no candidato que ele escolheu. Selecione os números e depois clique na tecla confirmar. Gente, olha que legal essa atividade. Essa é uma urna eletrônica. Quando seus pais forem votar domingo, eles vão encontrar algo bem parecido com isso, que é a urna eletrônica. Aqui ficam os números. Aqui o voto em branco. Corrigir e confirma. Agora o Hércules, ele tem um candidato que foi falado na tela anterior. Só que eu não lembro. Então, eu posso vir aqui bem aqui nessa coluna. E eu vou descobrir qual é o candidato do Hércules. Aqui é a colinha. Para lembrar do número do candidato, clique na colinha do lado esquerdo da tela. Olha só. O Hércules vota em 28. É o número 28. Então, vamos lá votar. Gente, vocês vão fazer essa atividade em casa. Hércules 28. Então, eu vou colocar no 2 e no 8. Quando eu clico, eu vou ver que vai aparecer a foto do meu candidato, da minha candidata. Olha aqui a Tina. Olha como é a Tina mesmo. Confirmado. Clique em confirmar para confirmar seu voto. Então, eu vou apertar em confirma. Fim. Consegui votar. Ajude a Nina a votar no candidato que ela escolheu. Selecione os números, depois clique na tecla confirmar. Agora, vamos ajudar a Nina. Gente, qual será a candidata da Nina? Olha aqui. É o número 59. Então, eu vou fazer aqui. 59. É o 0. Muito bem. É o 0 mesmo. Apareceu a fotinha dele. Então, eu já posso confirmar. Confirma. Fim. Agora, ajude o Kid a votar no candidato que ele escolheu. Selecione os números e depois clique na tecla confirmar. Vamos aqui no Kid. O dele é o número 85. Vamos supor que eu errei. Que eu coloquei o 28. Olha só. Mas o dele é 85. Então, tem que ser 85. Se eu quiser corrigir, vai voltar para a tela novamente. 85. Muito bem. Vou confirmar. Fim. Consegui fazer. Trovão. Eu amei brincar de eleições. Agora, quando eu for votar, vou saber como votar. Eu também adorei. Mas, lembre-se. Votar é coisa séria. Show de bola, né, gente? Agora, é a vez de vocês. Tá? No computador aí. Vocês vão fazer essa atividade. Se quiser ver a história novamente, ler a história novamente com mais calma, porque eu tive que ler um pouco apressado, vocês podem fazer isso novamente. Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado muito dessa atividade. Façam aí no computador, na casa de vocês, tá? E aproveitem aí para votar, certo? E lembrem, o papai e a mamãe, que domingo é dia de eleições para prefeito e vereador. Um super beijo e tchau!